Filipe Ariosa exibe barriguinha reta final de gravidez. Filipe Ariosa, de 32 anos, está prestes a ser mãe pela primeira vez. A atriz, que dá vida a mim em Porti, da SIC, recorreu ao seu Instagram, esta segunda-feira, dia 30 de janeiro, para partilhar uma fotografia onde surgia o espelho, apenas em Sutiã, a exibir a sua barriguinha de final de tempo. Almostere? Quase lá, escreveu na legenda da foto. Filipe Ariosa falou sobre os dois acidentes de viação que sofreu ao longo da gravidez. Ao longo da conversa com Júlia Pinheiro, a artista revelou alguns detalhes sobre os acidentes, o primeiro foi no IC19 e estava mais que parada. Foi um caminhão grande que bateu, disse. A atriz afirmou ainda que o último acidente ocorreu há duas semanas, sendo este mais grave, foi um bocado mais chato porque partiu o braço. Foi um acidente em câmara lenta, tínhamos sorte de estar num bom carro, resvalámos ali numa rua, tinha estado a chover, referiu. Quando percebi que o carro estava parado, eu senti logo o bebê, senti que estava bem. Acrescentou. Foi neste último acidente que Filipe Ariosa sofreu uma fratura no braço.